Bom dia minha gente querida, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse vídeo no seu horário, né? Estou fazendo esse vídeo aqui, gravando esse vídeo para vocês agora pela manhã, observando aqui que tem algumas plantas molhadas, hoje chegou água aqui na rede, né? Nosso estado, e aí aproveitei, gastei um pouco de água molhando tudo, com aquela chuveirada, liguei a bomba, molhei tudo, molhei chão, está tudo aqui molhado, tudo bonitinho, tudo organizado, deu até um chuviscozinho hoje pela manhã, mas lembrando que aqui está bastante seco, está muito seco, seco mesmo, de verdade, a coisa não está boa, então tenho tido muita dificuldade, como eu falei no vídeo anterior, comentei com alguns colegas de grupo que tenho ficado assim meio desanimado, mas eu disse para as minhas plantas que é como aquele pai que trabalha o dia inteiro para adquirir o pão e chega em casa com um, dois pães, e aí consegue dividir aqueles pães para cada filho, cada filho um pouquinho, e termina ele ficando com fome, né? Então assim eu faço com as minhas plantas, eu converso com ela, eu digo, olha, não estou podendo fazer o que eu faço com vocês sempre, mas morrer a míngua e ficar a míngua, vocês não vão ficar. Então eu jogo um pouquinho de água em uma, um pouquinho de água em outra, lego-me que espessou quando posso, então está sendo aquela escassez de fato com as minhas orquídeas, né? E eu tenho esse cuidado, mas eu sei que tem muitas pessoas que nesse período desanimam ao ponto de deixar até morrer. Dá vontade de desanimar, mas você olha assim, não, não tem como. Aquela questão financeira, que você investe muito em suas plantas, você investe muito em orquídeos, você investe muito em adubação, você investe em orquidade, você investe em seu tempo, e você tem amor. E se tem amor, a Bíblia fala que o amor tudo suporta, tudo suporta. Então a gente suporta o calor, suporta a dificuldade por amor às nossas meninas. Mas quero dizer, fazer aqui uma alerta, que está muito quente na Bahia e vários estados também. Ontem eu estava viajando a trabalho, né? Então próximo aqui, Ferreira Santana, tem um espaço que tem bastante IP. Aqui nós chamamos arco, roxo amarelo. Mas nessa região aqui, quem predomina é o arco amarelo, que é uma espécie de IP, creio que seja IP. Mas uma coisa linda. Então no meio do deserto, tudo seco, esturricado, só tem de beleza os IPs, amarelo e o juá, que é uma árvore nativa da Caatinga. O mundo todo está seco e o juá permanece verde. Mas é um verde que de longe você vê aquela coisa linda, linda, que é o juazeiro. É a única árvore que suporta esse período. Para estar bem, com bastante folha, verde é o juazeiro. Então eu sempre já disse que para nós, verão é ótimo para turista. Turista ama o verão do Nordeste, ama o verão. Na minha visão, na minha opinião, a seca, o verão tem a cara de morte. Morte de animais, morte de pastagem, morte de árvores. Eu não gosto de verão. Eu não gosto de verão. Pô pra praia, dia de sol, beleza pura. Mas verão no Nordeste eu não gosto. Nunca gostei de verão, porque sempre nós sofremos no verão. Verão, para nós, era tempo de sofrimento e é. Hoje mora na cidade e hoje tem a facilidade, mas mesmo assim, a gente vê a tristeza que é o sol torrando tudo, queimando tudo, matando tudo. Mas, na mão de Deus está todas as coisas, todo o controle e já já teremos chuva. Aqui é um bate-papo. Talvez vocês não gostem muito de alguns vídeos que eu faça, né? Às vezes dá vontade de parar de gravar. Eu observo muitos vídeos bem feitos, bem organizados, bem programados, com música, editado. Eu não faço isso, não tenho tempo pra isso. Então, tem pessoas que têm um bom salário, tem um bom emprego, sou empresário, que tem canal, eu não tenho nada. Só tenho Deus e o dia e louvados a Deus por isso. Então, dá até vontade, desanima. Vem alguns canais bonitos, enfeitados, fantasiados, pôr viagem, pôr passeio. Eu fico só aqui no meu cantinho, mas já disse a vocês. Um dia que for preparar, eu paro de boa, sem deixar mágoa de ninguém, não ganho nada de YouTube, YouTube nunca me deu um centavo, monetizei, mas nunca chega nem o dinheiro com pompom, com mortadela, mas faço por amor. Mas, um dia que não der mais, a gente para por aqui mesmo, viu, gente? Porque, às vezes, bate uma tristeza, né, do clima, mas eu sei disso, a gente sempre sabe que o clima tem suas estações, e nós sabemos que há o período de seca, né? Só que nós estávamos desacostumados, aqui estava seis, oito anos só na fartura, mas necessidade chega e chegou, foi retada, né? Então, muita gente sofrendo, porque tem bicho, que não tem fazenda, eu não tenho fazenda, mas a gente sente pelos animais, pelas pessoas até que não, porque tem muita gente arrogante, porque quando está tudo na fartura, não quer que entre na fazenda, não quer que pise meu capim, não quer que espante meu gado, não quer que pegue meu peixe, é dele, né? Tudo agora é do rico, é do rico, do rico, na fartura, é minha terra, minha fazenda, minha casa, meu gado, meu tudo. Quando está agora seco, esturricado, como é que está lá? Entregue a Deus, entregue na mão de Deus, quer dizer, no verde é dele, mas quando está no seco, é de Deus, né? A bagaceira é de Deus, então, Deus manda para todo mundo, quem é rico fica pobre, quem é pobre fica na miséria, e por aí vai. Felizmente, felizmente e infelizmente, é assim que acabou. Mas vamos lá, vou mostrar a vocês aqui, que mesmo no calor, mesmo na dificuldade, a gente consegue ver floração. Tem essa moça aqui, gente, que foi presente minha amiga Lúcia, te amo, Lucinha. Lúcia é paulista, é nordestina, mas mora em São Paulo há muito tempo, e ela mandou essa planta para mim. O nome, Deus proverá se eu consigo falar, é muito nome, é uma BLC, Young, Young, olha, Kong, Sun, é muito nome, eu, sinceramente, prefiro, não dá para tirar a plaquinha aqui, porque está escrito em lápis, também vocês não vejam, mas tem o nome aqui. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o nome de todas essas plantas, viu gente? Dessa aqui, vou colocar amarela, o nome, e vou colocar outra também, tem um nome bem, bem, bem estranho. Então, olha aqui, ela mandou para mim, é, uma torceirazinha boa para dividir com um colega, e eu fiquei com essa parte aqui e com a traseira. Então, as duas desenvolveram, né, já floresceram, ela floresce toda a brotação, acho que é a terceira comigo aqui, muito bonita. Se não me engano, tem um vídeo aí no canal, é, dessa planta aqui, com outras florações, duas, três, quatro, se não me engano, mas está no vaso de barro, substrato, é pé da brita, caco de telha. Então, eu gosto bastante dessa moça aqui, ainda mais que foi presente de uma amiga querida. Tem aqui também, gente, que eu vou mostrar a vocês, a floração da Gordon Tang. Ela, quando começa a floração, ela é bem avermelhada, bem vermelha, vermelhinha, vermelhinha, vermelhinha. Com o passar do tempo, né, ela vai perdendo a pigmentação vermelha e vai dando lugar a essa pigmentação amarelada. No vídeo, está meio assim, esbranquiçado, mas amarelinha, é bem amarelinha. Então, aqui essa Gordon Tang, que eu comprei na época, se não me engano, foi do Orquidário da Serra. Ou foi da Serra? Não, foi do Orquidário Santa Bárbara que eu comprei. Essa veio do Orquidário Santa Bárbara. Se você pesquisar lá, você vai achar essa Golden, LC, Golden Tang. Então, é uma planta que eu queria e veio sem eu saber. E a outra, que eu vou colocar o nome aí na descrição, que eu não sei pronunciar, aí eu creio que alguém mal educado, que a pessoa que tem uma certa educação, ela é humilde. Ela é humilde, ela é simples, ela sabe que as pessoas, nem todo mundo sabe pronunciar alguns tipos de nomes, né. Aí um dia uma pessoa assim, ah, você tem canal, tem que saber. Eu não tenho que saber nada. O que eu sei falar, eu falo. Eu não vou estudar inglês, não vou aprender inglês para poder falar o nome de planta. Então, eu posso colocar o nome aqui e você pesquisa. Então, eu conheço muita gente que é orquidófilo aí, famoso. É, vou citar um Fábio Guquilli e Maloca, que eu gosto bastante, e tantos outros, que vê uma planta assim, meu Deus, que nome é esse, termina passando. Porque tem planta que o nome só pela graça. Então, eu, na minha pouca cultura, meus poucos estudos, não vou falar o nome de alguma planta. Então, eu prefiro dizer, não sei o nome, não sei pronunciar o nome, né. Tá aqui inscrito, vou colocar na plaquinha, na descrição. Essa é o nome dessa planta aqui, ó. A planta que eu comprei, essa aqui veio do Orquidário da Serra. Essa veio, se eu não me engano aqui, papai. Não, Santa Bárbara também. Olha aqui a plaquinha. Foi do Santa Bárbara também, essa planta. É, eu amei a caneludazinha. Foi um corte, não sabia quem era, né, que eu comprei na época uns kits e eles mandaram. E a primeira vez deu a florzinha. Hoje já temos aqui quatro flores e eu acho ela bem bonitinha. Eu me arrependi de ter plantado em cachepô, apesar de estar bem enraizado, mas o cachepô, ela precisa de mais umidade e no vaso plástico seria mais viável para ela. Mas, mesmo assim, foi super bem, que saiu um broto maior, né, e tá bem bonita essa moça aqui. Depois eu vou falar na descrição, eu coloco aqui o nome dela. É uma BLC, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, né. Então, perdão a vocês que eu não sei pronunciar alguns nomes de orquídea. E isso é normal, é normal, na verdade. Nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo fala japonês. Eu não sei falar nem português direito, quanto mais falar o nome de planta, que eu não entendo. Então, essa é a minha visão. Também, gente, queria falar para vocês aqui, ó, plantas precoces. Essa aqui é uma Primeiro Amor. É uma catéria Primeiro Amor, que eu comprei, tem pouquinho tempo, foi, pouquinho tempo não, foi em dois mil e vinte e um, sim, Delizinho. Eu digo, meu Deus, isso vai florir quando? Quando vai florir isso aqui? E olha aqui, ela é de poste pequeno e já tá vindo com um botão que eu olhei aqui e vi, de cá eu vou colocar aqui no canal, mostrando meus amigos queridos, que é uma planta precoce, né, poste pequeno e em dois anos foi pequenininha mesmo, um cindrezinho, em dois mil e vinte e um. Nós estamos em dois mil e vinte e três, né, em novembro, e a bichinha já tá vindo aqui com a primeira floração, nesse bubo aqui, ela não conseguiu prosperar, né, abortou. Como eu falo, planta precoce, né, não consegue até mesmo segurar a floração, por ser nova demais, não ter força suficiente, maturidade para suportar uma floração. Então, abortou. Já a segunda que veio pro outro, ela veio com uma florzinha. Então, a tendência agora, ficando adulta, é essa planta aumentar a sua floração. Tem outra menina aqui que eu era pra ter mostrado a vocês há bom tempo, que eu tenho três, mas me passei, que é a forbesse. Né, essa forbesse aqui, ela veio de Sorocaba, foi presente de um amigo meu. Eu tinha várias forbeses, inclusive veio do Rio também, presente de uma amiga Janaína, mas essa planta prospera tanto, gente. Essa planta entorceira facilmente, entorceira, tinha bastante. Aí, teve uma época que eu precisei me distrair de algumas plantas, tava passando um período de dificuldade, e umas colegas que tem de grupo aqui, eu consegui passar essas plantas. Mais pessoas aqui próximas da região. Tem uma florida ali, tá no cachepô, tá passando a floração. Mas essa aqui do vaso, resolvi trazer pra mostrar a vocês a floração da minha catleia forbesse, que eu acho uma floração espetacular, muito bonita. A outra já é a segunda floração, tava com duas frentes, floresceu uma frente, depois outra frente, com quatro flores, e essa aqui tá com três flores. Interessante que a outra que eu tinha, que veio do rio, as flores eram menores. Mas essa daqui, a flor é bem maior, né? Tem aquela florvese, não sei se é cruzamento, aquela rosinha, eu acho lindo, eu ando doido por uma plantinha daquela. Mas eu fui pesquisar num site, a planta era muito cara, caríssima, e não era planta adulta, era muito cara. Então fica aqui, gente, as minhas plantinhas de hoje, tô mostrando pra vocês aqui, e continuo nessa peleja, continuo na labuta, aguardando a chuva, aguardando a estrovoada. As catleias metistogrossas não floresceram, não choveu, elas estão ali com as espatas secas, algumas enchendo, mas uma planta caneluda, exige mais umidade, exige mais um pouco de água, e nesse calor, nessa temperatura, sei não, viu? Mas vamos continuar aqui lutando, com as nossas meninas. No grupo que eu participo, é um grupo pequeno, só de 13 pessoas, eu digo, gente, tô desanimado, tô desanimado, chego do trabalho, tenho que molhar um pouquinho aqui, o sol, que tá um horror. Eu tô gravando esse vídeo agora às sete da manhã, o sol já tá aqui trincando, trincando. Seis da tarde ainda o sol tá, olha, bolona aqui. A temperatura temperatura tá 38, tá chegando quase a 40, e assim vai. Então, vamos ver até onde nós vamos suportar, né? Se for vontade, dê o suporte, se não for, vai embora. Eu falei, planta eu cuido, todo carinho, vocês mesmo sabem o amor que eu tenho por elas, a dedicação, mas a gente não pode fazer tudo, né? Se a planta começar a definhar, enfraquecer, mesmo olhando e chegar ao ponto de não suportar, não é culpa nossa. Nossa parte a gente fez, mas é o ciclo da vida. Ninguém é eterno, só ele, Jesus, nosso Deus, mas as plantas também podem morrer, podem adoecer, podem dar fungo, podem apodercer, e aí nós perdemos nossas plantas. Mas eu tenho feito aquilo que eu posso, na medida do possível, tenho feito e graças a Deus, para a glória de Deus, tenho visto resultados, que mesmo assim continua florescendo. A zaclande tem uma floração meia chulada nesse período agora, tão fraquinha, plantas que estão com flores pequenas, questão, tem muita planta enraizada, plantas que saíram até do cachepô. Também nesse período de seca, temos ataque constante de coxunilha. Semana passada, eu usei cautrinho para poder bater aqui em todo o orquidário. Amanhã vou usar colosso, com oito dias vou usar um colosso também, para dar mais aquela da manutenção, tentar eliminar uma boa quantidade da carapaça, na coxunilha, e depois jogar um pouco de calvígio no chão do orquidário. Comprar um calvígio, jogar no chão, porque evita fungo, evita caramujo, evita algumas pragas. Então a gente sempre tem que fazer esse tipo de inspeção no nosso orquidário. Tá seco, tá seco. Caramujo não tem nenhum aqui, não aparece. Mas, devemos sempre estar prevenindo, para evitar algo pior. Então fica a dica aí galerinha, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Vocês estão me vendo hoje meio assim, cabisbaixo, mas continuo, né, na peleja. Ah, esqueci de mostrar a vocês também aqui, outra planta precoce. Eu peguei essa aqui precoce e esqueci dessa daqui, gente. Essa coisa linda, maravilhosa. Ai meu pai, coisa maravilhosa. É uma alma aqui, né, eu não sei a data, mas foi do ano passado. Foi do ano passado essa coisita aqui, gente, olha. E já tá com dois botões. Eu não imaginava que essa planta iria florescer. Vê se eu consigo tentar lembrar de onde foi que eu comprei essa planta, meu pai amado. Eu não me lembro de onde foi que eu peguei essa planta. Se isso foi com o Jackson, não sei, não me lembro. Só sei que eu peguei essa planta aqui. Precoce, ah, é pré-adulto, coisa e tal. Eu olhei o tamanho e falei, meu Deus, vai levar três anos pra florescer. Eu enganei. Olha aqui. Primeira brotação que veio aqui em casa e ela já veio com dois botões lindos e maravilhosos. É a alma aqui, uma BLC. E pra mim é uma planta que eu acho muito, muito, mas muito bonita mesmo. Então veja aqui essas coisinhas. E às vezes a gente, eu já disse em algum vídeo que não vale a pena comprar planta pequena, mas se você tem paciência e não tá afim de morrer por agora. Então pode comprar uma planta pré-adulta, um síndrome, que com certeza mais perto do que você imagina, você terá sua floração. Olha que coisa linda aqui, ó. Então, saindo do vaso aqui nesse ano, não. Mas no próximo ano, eu posso tirar ela daqui e colocar em um vazinho maior, que vem um vaso pequeno, mas já tá aqui florescendo. Ok, gente? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, até os próximos vídeos, Deus assim permitir. Esperem Deus fazer agora um próximo vídeo e dizer, gente, aqui choveu, a Bahia tá chovendo, a coisa melhorou, porque realmente tá difícil, difícil pra nós. A minha conta de água esse mês veio estourada, estourada. Vinha a taxa mínima, que é de quarenta e três reais, esse mês veio oitenta e oito reais. Isso. Aí a mulher fica com a cara, ó, por causa de tuas plantas. Aí eu vou ter que sobrar pra pagar. Então, quem a pagar sou eu. Então, aumentou o consumo, né? Quando tem água, eu molho de manhã, molho de tarde, molho a noite, molho, aproveito. E nesse aproveitar, a conta aumenta, né? A taxa mínima aqui é quarenta e três reais, mas eu vou pagar oitenta e oito. Tem pessoas que vão pagar mais do que isso, que o consumo aumenta, que a pessoa aproveita, só falta encher as tampas de garrafa, pra não faltar água. Mas assim a gente vai dando continuidade na nossa vida. O vídeo tá ficando escuro porque tô contra a luz aqui, o sol já tá já a bola de fogo, então fica ruim até de gravar, ok? Então, um abraço. Fiquem todos com Deus.